Gente, como eu tinha dito no vídeo anterior, meu canal foi monetizado, alcancei a marca dos mil inscritos e quatro mil horas, né? Eu não usei de algum método, de algum não, do método que foi me passado, que eu vou compartilhar com vocês agora, pra mim alcançar. Só que é uma alternativa pra quem quer alcançar as quatro mil horas, tá? Porque os inscritos ou é orgânico ou depende da sua divulgação ou depende da sua qualidade de conteúdo, pra você angariar inscritos, né? Escritos não tem como, eu não conheço, tá? Nenhum método pra você ganhar inscritos fácil. Só que horas de visualizações são fáceis, não é fácil, né? Depois que foi me dito, gente, eu pensei, por que eu não fiz isso? Por que eu não pensei nisso, né? Meu canal poderia ter sido monetizado muito antes. Mas, galera, é o seguinte, principalmente no... É, isso vocês vão fazer no Google Chrome, tá? O Internet Explorer, ele não faz ou ele dá atraso, tá? Então, faz no Google Chrome. Posta o seu conteúdo lá do seu canal. E o que que você faz? Cria uma playlist com todo o seu conteúdo. Um, dois, três, quatro, quantos vídeos você quiser ou quantos vídeos você tiver. Caso os seus vídeos sejam curtos, é claro que respeite os direitos autorais, né? Mas, tenta postar um vídeo longo, procura um vídeo longo na internet, alguma coisa longa, e poste no seu canal. Senão, fique com o seu conteúdo mesmo, né? Seus vídeos lá de dois, três minutos, e crie uma playlist, tá? E coloque essa playlist pra rodar durante a noite. É, o que que vocês vão fazer? Durante a noite, durante o dia, deixa rodando, não tem problema. Só que aí o seguinte, em vez de você abrir só uma aba, só uma janela, abre duas, três, quatro, cinco. Isso assim, eu falo, abre abas, né? No Google Chrome. E também janelas, só que janelas você não abre muito. Dê preferência pra abrir abas e coloque esse conteúdo pra rodar, tá? A sua playlist pra rodar. E isso vai te ajudar a aumentar as suas horas. Simplesmente, tá? É, agora, pra quem não sabe, depois que lançou, eu não sei se foi depois, mas eu acho que sim, pela minha experiência com o YouTube. Depois que lançou o YouTube Premium, existe agora a pausa. A pausa, o que que é a pausa? Tem um vídeo lá rodando há muito tempo e não tem movimento no computador, não tem movimento. Ali, o YouTube pausa o vídeo. Eu não sei se no celular acontece isso, tá? Porque, pelo menos no meu, quando eu tava assistindo o vídeo assim, deixava ali a playlist, nunca pausou, tá? Só que no celular eu não sei se isso acontece, eu sei que no computador acontece, tá? É o YouTube pausa. Quando você fica algum tempo sem mexer no computador, o YouTube pausa. Aí você tem que despausar, né? Então, vamos supor, se você colocar a noite pra rodar, às vezes ele vai pausar e se pausou, você tá dormindo, não tem como. Só que, tem isso, né? O YouTube vai pausar, só que aí você despausa. No computador acontece isso. Depois que colocaram o YouTube Premium, acontece isso. O YouTube pausa, se não tiver movimento nenhum, o YouTube pausa o vídeo. Só que, creio que são meia hora. Só que, é. Meia hora. Agora, vamos fazer assim. Meia hora, com três abas. Já são uma hora e meia. Né? Quatro abas, duas horas. Você tá entendendo? Então, é uma alternativa. E o seguinte, outra coisa que também gera horas de visualizações boas. Ao vivo. Faz ao vivo. Se você tiver três pessoas no seu ao vivo, Você vai ter, em trinta minutos, uma hora e meia de visualização. E assim, você vai tocando barca até você alcançar as quatro mil horas. Tá, galera? É uma dica. Funciona sim, tá? Porque meu amigo fez. Deu certo. Espero que ajude vocês também. Pra quem quer começar aí. É uma boa dica pra quem não tem condições de pagar uma agência ou de ficar divulgando seu próprio conteúdo. Só que, gente, se vocês fizerem videozinhos de dois, três minutinhos aí, né? É complicado. É complicado. É complicado. É complicado. Porque vai ser uma playlist imensa com poucos minutos, né? Se vocês tiverem... Que seja pra vocês postarem um vídeo longo, pra depois vocês excluírem até alcançar as horas, né? Tudo bem. É uma alternativa, tá, gente? É me passaram. Eu não fiz, só que eu sei que funciona porque eu vi do meu amigo, né? Então, eu sei que funciona. Tá, galera? Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. E curte aí, compartilha, dá um joinha e se inscreve no canal pra ajudar a gente. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.